Pode abrir agora. O que é isso aí que você ganhou? Mãe, tem mais um aqui. Não, esse não precisa não. Você abre aqui, ó. Mas a gente tirou. Agora eu levo o que aconteceu. Sim, fica. Que isso? O que será isso, filha? O que será isso, mãe? Ah, é uma abóbora. O que é? É pegou. Deixa, depois você tira esses, filho, do lugar. Termina de abrir aqui, mamãe. Vamos devolver isso, filho? Eu acho que isso não é legal, filha. É legal, sim. Esse é de grandes, mamãe. Quem comprou isso pra você? Eu pegou um outro. Quem comprou isso? O outro, mulher. O que é isso? O que é isso? Castelo! Vê aqui, traz aqui pra mamãe ver como é que é. Deixa eu ver aqui, ó. Deixa que sai também, olha. Deixa que sai. Deixa que a mamãe tira. Deixa que a mamãe tira, senão quebra. E nós vamos devolver isso. Vou devolver esse negócio, porque a Rana tá me desobedecendo. Essa não é verdade... Essa não é normal. Tá bom. Essa não é francesa, não é francesa que se fizeram. Tá bom. Vê aí. A extensionsa packaging. Tira aqui, né irmã. Tira aqui, ó? Tira aqui, ó. Tira aqui. E aí, ó...